Que calor que tá tendo Calor, calor, calor Muito calor, calor mesmo De morrer Tô aqui de barra de pé de manga Sentadinha Gente, mas como tá calor Porque você não pode levar a gente pra passear, sabe Porque o calor tá demais De noite, você tá dormindo de noite Tô ouvindo o meu tempo Ai, gente É o fim do tempo Ai, sabe o mundo Tá acontecendo algumas coisas assim Que são coisas pequenas Que tá avisando que Deus Está às portas Claro que nem todo mundo acredita, né As pessoas acreditam que quando a gente morre A gente acaba o mundo É claro que sim Mal, tô falando em um mundo geral, sabe Pra todos nós Tem que pra todos nós Quem estiver vivo, né Mas nem todo mundo acredita, né A gente tá tão pensativa Você como mãe, você fica muito pensativa Você pensa tanto com seus filhos Orando pra que não doeste Nesse tempo É, é, mas... Posso mais por isso, é, ganho Mas nem todo Obrigado.